Bom dia a todos. Olá amigos, aqui é a Mila. Hoje nós vamos aprender a fazer esse bracelete. Ele não é difícil de fazer e não é muito, não leva muito tempo. Veja que aqui eu usei um SuperDuo, ele é... parece um mármore. Eu usei SuperDuo Miçangas de número 15, de número 11 e usei esse SuperDuo Cristal de 3 milímetros e esse belo Fire Polish da Preciosa. Ele tem duas cores. Se girarmos aqui, ele vai mostrar... não, esse aqui não tá girado. Aqui, eu mostro por aqui. Ele tem esse lado pintado normal e esse lado que parece um cristal. Veja que bonito, ele é bem diferente. Então, deixa eu passar com a agulha, assim vocês veem melhor. Veja, ele é nessa cor e aqui ele é mais pro cristal. Então, vocês podem girar na pulseira e usar a cor que vocês mais gostam, certo? Eu usei um fecho bem simples, eu fiz uma parte com a miçanga e outra eu usei um lobster, um mosquitão. Eu creio que é assim que chama em português. E ele fica bem bonito. Usei também essas pérolas de 4 milímetros. Aqui eu também coloquei cristais de 3 milímetros e aqui, certo? Espero que vocês gostem. Para vocês que estão chegando agora no canal, eu tenho muitos vídeos e com certeza vocês gostarão de algum. Se vocês gostarem, não esqueçam de se inscrever no canal, deixe o seu joinha. Pois assim o canal cresce e eu poderei fazer muitos outros vídeos para vocês, certo? Quando ele abaixa assim, é só a gente apertar. E aí também vocês têm a opção de usar esse cristal saltadinho ou empurra para dentro, certo? Eu gosto dele mais saltadinho. Fica parecendo um 3D, fica muito bonito. Ok, vamos então para a lista de materiais. Eu usei pérolas de 4 milímetros. É uma cor muito bonita, é uma cor de lavanda. É muito bonita essa cor. Pérolas de 4 milímetros. Eu usei cristais. Onde estão os meus... Oh, sumiu o meu cristal. Eu usei cristais de 3 milímetros. Aqui está. Também é um tom... Vivaço. Parece bem aquela pedra ametista. Muito bonita. É uma cor de ametista. Eu usei essa firepolisher, que é da preciosa ornela. E aqui... Deixa eu ver, ela é de 6 milímetros por 5 por 6. Aqui. Muito bonita. Também é um tom de ametista. Eu usei esse Super Duo. Que aqui está. Ele é um Super Duo muito bonito. Ele parece um mármore. Veja que ele é... Ele tem um tom dourado, tem um tom de lavanda. Muito bonita. Parece um pedacinho de mármore. Eu usei miçangas de número 11. E os miçangas de número... Deixa eu puxar pra cá. De número 15. De número 11 e de número 15. Certo? Usei um fecho. O fecho vai de cada um de vocês. E vamos precisar de uma agulha. Linha para joalheria ou linha para pesca. Vamos precisar de um queimador de linhas ou um isqueiro, uma tesoura e um alicate. O alicate nós vamos precisar sim, pois no final nós vamos usar bastante. Porque temos a miçanga de número 15, qual temos que puxar. Eu vou dar a lista de material também em inglês. Pois eu não vou mais escrever a lista de materiais, porque eu escrevo, o pessoal pergunta da mesma forma. Então, eu passo em português e em inglês. Pérolas de 4 milímetros, cristais rondel de 3 milímetros, essas Fire Polish da Preciosa Ornella, 5 por 6. Enlightestão de 2, Superdor, Miçanga de 4 límites, superdor de 3 milímetros,?」 Aqui eu tenho 4 milímetros, immer e 3 milímetros, rondel de 3 milímetros, Holly, Fire Polish da Preciosa Ornella, 5 x 6 milímetros. Superdor de 11. SID탁entura, Marchentura e 15. SID uz- beats. então vamos começar o tutorial aqui damos o início com uma ferro e sete miçangas de número e vamos até o final da linha e aqui nós vamos dar os dois nós dois ou três é o primeiro e o segundo e termino no mesmo lugar se ficar um pouquinho torta no início não tem problema pois depois você acerta eu vou dar uma queimada nessa pontinha eu vou queimar fora da câmera e assim ela ficou eu volto pela firepolish ela é muito bonita vejam só ela tem duas tonalidades e vocês podem usar tanto essa aqui na frente como essa eu puxo escondo o nó dentro da firepolish aqui um pouquinho e coloco as sete miçangas de número 11 7 e entro aqui pelo lado contrário assim eu vou passar por todas essas aqui novamente e quando eu chego na última e eu vou colocar mais uma de número 11 e assim e entro por todas as e as outras novamente e eu sei que aqui estão e coloco mais uma de número 11 e fecho aqui assim e essa foi a que eu coloquei que fechei e passo por mais uma e paro que vamos colocar é uma pérola como número 11 e um super duro o número 11 super duro número 11 e mais uma pérola e mais uma de número 11 isso é o que vamos colocar na agulha e veja que aqui eu esqueci de uma missão e eu vou tirar vou colocar mais uma missão e e vou é assim e agora ela para o final da linha e aqui eu conto veja que saímos por aqui eu quando seis miçangas 2 4 e 6 entro na sete e na oito assim e e puxo e aqui eu faço o mesmo o que fizemos na anterior e exatamente a mesma quantidade Oi e faz o mesmo aqui com dois quatro seis entrou na sete e na oito é sim e nessa foto e aqui eu vou dar mais uma volta e para que ela fique reforçada antes de eu colocar as duas últimas e os dois últimos super tu e eu vou passar por ela toda pois assim ela fica firme o ensaio essa missão após a pérola E aí e aqui eu pego dois super duro apenas super duro não coloco nenhuma missa eu entro nessa primeira antes da pérola e passo por todas essas de cima novamente e assim e passando pela pérola e saio nessa de número 11 eu vou pegar mais duas e as dois super duro e assim e entra aqui na primeira e antes da pérola o empuxo o que vamos pegar quatro número 15 eu entro aqui entre a pérola e o super duro e aqui talvez vamos precisar de do alicatinho que ela começa a ficar apertado e mais duas de número 15 e entrou aqui e aqui eu pego um cristal o de três milímetros e entre sair desse lado dentro por esse e deixando o cristal entre os dois super duro eu pego umas duas missões de número 15 eu entro na missão de entre o super duro e a pérola E aí o chute e mais quatro de número 15 eu faço pela pérola e saio e o número 11 apenas onde o número 11 eu puxo e aqui eu pego duas e o número 15 e isso falamos por toda a volta e o cristal e dois de número 15 entre a missão o ensaio pela mesma missão eu preciso de quatro no meu 15 é fácil pela pérola e aqui a luz de número 15 a volta toda o super turco que às vezes ele costuma estar preenchido que o buraquinho é melhor conferir antes de usar as peças do que fazer o trabalho e precisar quebrar eu entre aqui é mais duas é isso aqui o 4 E aí o nosso pelo pérola é sim e mais duas no meu quem é um cristal três milímetros é mais duas de número aqui e agora eu vou fazer um pouco diferente porque aqui já colocamos todos os cristais e as missões então eu vou entrar veja que eu saí aqui do super duro eu coloquei a minha branca mas difícil de ver aqui então eu passo pela missão e eu não quero não é sim e não essas duas aqui eu passo pela missão e tem um super duro e saio aqui na missão entre os dois super duro e puxou e aqui vamos pegar um cristal o e uma de número que eu saí por aqui e aqui o conto porque aqui nós temos 6246 então conto o e entrou na terceira e na quarta que são aqui estão no meio assim eu entro por duas puxou e aqui eu pego mais uma de número 15 e entre novamente pelo cristal aqui e puxou e entre novamente na missão que está entre os dois super duro e assim eu já posso pelo super duro e assim ela ficará assim e colocamos apenas a número 15 aqui embaixo do cristal e aí aí ela falou assim já eu tô consciente com o excitement que os jво Centre com o campo aqui dessa assim e aí as um e aí e aí e aí e aí o velho porque quem sabe ali e nessa mudança Sonho aqui é com o mundo e aí a gente tem drauf eu vou pegar um cristal Oi e uma de número 15 e veja que eu saí pelo super duro e vou entrar diretamente aqui na firepolis e sim veja que eu não tenho nenhuma missão daqui entre esses dois super duro o giro eu pego mais um cristal onde número 15 e agora como eu tenho que terminar esse lado eu venho por essa parte pois precisamos colocar o nosso cristal aqui bom então eu posso o pelo super duro pelo número 15 e já passa só por esses fizemos e é difícil entrar em todas as mensagens ele ficará assim e o rio esquecido e o número que isso me deixa eu voltar aqui esquecido mas eu não esqueci não ela está aqui a de número que eu passei pela pérola eu tenho a missão de pelo super duro e eu tento sair nessa missão de ficar assim e veja aqui e aqui é o centro o que eu fizemos na parte de trás conto dois quatro seis e vou entrar na número três e número quatro que são essas que estão no centro e aí oi bela e a minha gatinha tá brava eu acho que brincou com outro lado eu pego mais uma de número 15 eu entro pelo cristal eu fiz alguma coisa errada aqui deixa eu ver sim passei com agulha não tá certo não tá certo eu saí aqui no cristal veja que entramos por esse lado então eu vou entrar pelo lado oposto da missanga que agora já estão um pouco apertado porque temos bastante linha e saio aqui no super duro assim dessa forma aqui vocês podem usar o cristal saltadinho ou podem deixar ele pra baixo aí depende de vocês eu gosto de usar saltadinho agora eu vou dar uma limpada aqui porque não vou usar essas missões que aqui estão vou usar somente a de número 15 e os cristais de 3 milímetros aqui nós terminamos certo terminamos aqui então nós vamos fazer vários joguinhos eu não vou cortar a linha porque eu já vou ensinar a vocês como fazer a emenda veja que esse está com o lado transparente para cima e esse está com o lado como que eu vou dizer o lado pintado aí pode virar para ficar igual ou vocês deixam como está certo? então vocês vão fazer pedacinhos como esse no meu caso eu fiz sete pedacinhos mas meçam no pulso de vocês então aqui eu não vou cortar eu vou passar por essas duas de número 15 assim vou passar pelo super duo e saio pelo cristal assim aqui vocês checam o lado certinho assim então nós vamos colocá-las desse jeito deixa eu colocar mais no centro aqui eu pego o número 15 um cristal de 3 milímetros e mais uma de número 15 veja que eu saí desse cristal eu tenho que entrar nesse de cá então vou fazer assim para não atrapalhar muito vocês porque eu sei que eu giro muito mas a gente sempre tem que trabalhar da forma mais confortável veja aqui e puxo assim ficará assim ficará assim coloco mais um número 15 mais um cristal de 3 milímetros e outra de número 15 e volto aqui por esse cristal assim e puxo ficará assim e passamos mais uma vez porque o cristal costuma cortar muito a linha então nós damos mais uma volta passo pelo cristal assim puxo bem para não aparecer a linha entro aqui puxo entro novamente nesse cristal aqui eu estou fazendo bagunça nesse aqui eu dou dois notas e vou esconder esse note dentro do super turco já passei aqui no super turco desço por essas duas de número 15 puxo entro pela de número 11 e saio aqui na pérola aqui nós puxamos e eu corto o excesso eu vou queimar porque quando eu queimo dá um pouco de segurança então essa pontinha aqui sobra eu queimo eu vou queimar do lado de fora da câmera e mostro pra vocês veja ela sobe então ela ficará assim façam o tamanho ideal do pulso de vocês eu também vou terminar e nós voltamos em seguida aqui eu tenho o bracelete já terminado ele ficou assim coloquei um fecho bem simples coloquei um lobster pois o fecho é muito opcional espero que vocês tenham gostado ele ficou muito bonito e eu gostei muito das cores espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe o joinha de vocês se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau 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 tchau